Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, a peça da nossa aula de hoje, vou apresentar pra vocês um fio lançamento, que é o fio flat. Vou explicar pra vocês tudo direitinho, o diferencial desse fio. Olha que bacana, gente! É uma bolsinha super fácil, bonitinha de festa. Já, já vou virar a câmera, vou me apresentar pra vocês, tá? Enquanto vocês vão chegando, eu vou compartilhar a live, pra já deixar ela salva. Você pode ir fazendo isso também. Compartilha, convida as amigas pra fazer essa aulinha com a gente. Super tranquila, viu? Econômica. Então, vamos chegando, pessoal! Vou compartilhar aqui a minha live. Legal de compartilhar, né? Que ela fica salva, e quando você quiser fazer, ela tá salva aí no seu perfil também. Bem, nós estamos aqui hoje no Facebook do Basal Horizonte. Já vou virar a câmera e me apresentar pra vocês. Deixa eu só compartilhar lá na minha página, que assim a gente acha fácil, né? E vou abrir a live aqui pra dar um oi. Eu quero, antes de começar, só perguntar pra vocês se o barulho do ventilador tá atrapalhando o áudio. Você tá dando um som aí, soprando no áudio. Tá tranquilo? Posso deixar ele ligado? Ou vocês preferem que eu desligue? Deixa eu dar um oizinho aqui pra vocês, ó. Lígia, um beijo. Ô, Gabi, querida! Minha amiga Gabi, lá de Teresópolis. A Lígia, minha amiga, lá de Maceió. Andréia, que bom! Nádia, um beijo pra você! Minha amiga, lá de Araruama, Rio de Janeiro. Ana Elizabeth, bom dia! Regina, do DF. A Ládia, bom dia! Andréia Cristiane. Ah, Leonor, querida! Um beijo! Obrigada pelos coraçõezinhos. Rosimeire Afonso, bom dia! Tá lá em São José dos Campos. Gabriele, tá tudo certo com o áudio? Então, vamos, então, de ventilador ligado, porque tá quentinho aqui, viu? Dia de sol, querida amiga do Rio de Janeiro. Ai, que bom! Vamos deixar ligada, então, tá? Bom dia, São Rio de Janeiro, a Marlene Zuleika. Bom dia, feliz domingo! Dia de sol, bom dia, amigos! Pessoal, deixa eu virar a câmera aqui pra me apresentar pra vocês, né? Pra quem não me conhece, rapidinho, pra gente começar a nossa aulinha super tranquila. Vou afastar aqui um tiquinho, virar a câmera pra mim. Opa, opa, opa! Oi, pessoal! Um domingo especial pra vocês. Olha a nossa peça. Gente, esse fio é lançamento da Círculo. Eu quero mostrar aqui, ó, a bolsinha de frente não é pequena, é grande, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Renata Vieira, faço parte do time de artesãos da Círculo. E hoje nós estamos aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Todo o material que eu mostrar aqui, vocês adquirem lá na loja física ou virtual. Só procurar bazarhorizonte.com.br, ó, todos os lançamentos da Círculo você já encontra lá, tá bom? Então, eu vou virar a câmera, porque eu quero mostrar pra vocês detalhes sobre esse fio. Vamos voltar a peça pra lá. Já, já, vou pegar os comentários de novo. Só um minutinho. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Pronto. Vou abaixar um pouquinho mais a câmera. Vou mostrar de pertinho esse fio, gente. Olha que beleza. Já chamei as amigas. Obrigada, minha amiga. Dia de sol. Olha só, tá um calorão aqui. E tô em Belo Horizonte, viu, gente? Live especial aqui da Terrinha do Pão de Queijo. Obrigada, Irene. Já compartilhou com as amigas. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ó, pessoal. Deixa eu botar aqui. E vou mostrar de pertinho esse fio. Ele é diferente, ó. Olha que especial. Tá vendo? Ele é estilo fita. E sabe qual que é o barato desse fio, assim? O legal mesmo de você fazer cachipô, bolsas, crochê, tricô. Pode fazer peças de moda também. Só não colocaria ele na tapeçaria, porque ele é um fio nobre, tá? Quando eu fiz essa bolsa, sabe o que que eu achei legal? Ele ficou, ele deixou a peça muito leve. Então, vamos lá conhecer esse lançamento. Eu não gastei um novelo todo pra fazer a bolsa, tá, gente? Sobrou. Eu já fiz outra peça com a sobra. E eu ainda tenho um restinho aqui que a gente vai usar hoje. Então, é um rendimento bem legal. Ele tem poliéster e viscose, tá? A tex dele aqui, ó, 5,56, mas ele é estilo fita. Então, a minha bolsa ficou super leve. Então, quem gosta de fazer peças com os pontos mais largos, né? Tipo, aqui tudo é ponto baixo. Olha como que ficou grande. Porém, a peça ficou extremamente leve, ó. Vou passar pra vocês os detalhes. Então, vamos lá ver a composição. 70% poliéster, 30% viscose. Essa daqui é a cor 7841, bem clarinha. Tem um vermelho aqui, bonitão também, pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a cor 3528. São 12 cores. Pra vocês conhecerem a cartela completa de cores, eu vou pedir pra vocês acessarem o site do Basal Horizonte, porque tem todas as cores lá. Já está disponível pra compra, entrega no Brasil todo. Fio flat. 180 metros, 100 gramas. Vem com aquela etiquetinha Easy Pull aqui, ó. Pra facilitar tirar a pontinha de dentro, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu fiz uma bolsinha estilo festa pequena. Vocês podem confeccionar no tamanho que vocês quiserem. Eu vou usar agulha 5 milímetros pra trabalhar com fio. Mas, vocês vão aumentar o tamanho da agulha ou diminuir conforme a pressão do ponto de vocês. Beleza? Pra nossa aulinha aqui, eu vou usar o vermelho. Porque o clarinho, eu tenho bem pouquinho dele. Então, eu vou usar esse vermelho aqui, que já tá aberto. Ó. Já fiz uma peça, viu, gente? Então, já sobrou. E a alça, eu usei a de corrente metal. Tem 120 centímetros. Essa aqui é a douradinha. Tem prateada e tem também no metal escuro. Mas, se você não quiser usar de corrente, que essa bolsinha ficou bem estilo festa. Pode forrar, se você quiser. Pode botar o botão emantado. Ou pode costurar o zíper. Eu não sou muito boa de costura, gente. Aqui, ó. Esse... Essa alça é uma segunda opção que vai combinar super bem com essa cor. Ou até se ela fosse toda vermelhinha mesmo. Todos esses acessórios tem lá no Basal Horizonte, tá bom? Deixa eu ver aqui. É... Pessoal, bom dia, Serlita. Bom dia, Regina, Inácio. Bom dia, gente. Vamos compartilhar. É... O fio é lançamento... Depois, quem estiver chegando aí, eu vou mostrar ele de novo, tá? Feltradinho. Então, a alça, você coloca conforme o seu estilo. Se quiser fazer de crochê, também fica bem legal. Essas alças, quando vocês adquirem elas, vem completinha, do jeito que tá vendo aqui, ó. Com o mosquetão na ponta. Olha que coisa linda, gente. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem a qualidade, olha. Regulável. Regulável, tá? Linda, né? Tem outros modelos também. E essa aqui, a de correntinha, vem com mosquetão. É só conectar na sua peça, tá? Ó. Então, vou deixar ela aqui, a gente vai começar a nossa peça, a nossa bolsinha. A minha, eu comecei com 20 centímetros de correntes. Não precisa contar a quantidade, tá bom? E você vai fazer do tamanho que você quiser. Renata, eu quero uma bolsa maior pra colocar um... Pra ir pra escola, pra colocar um caderno. Eu vou pra faculdade, eu vou pro meu trabalho. Eu tenho que levar um tablet, um notebook. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser. Como a gente começa aqui pelo fundo, ó. Eu vou usar agulha 5 milímetros, tá? Vou trabalhar com o vermelho. Então, não precisa apertar. Ele é estilo fita. Ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Poliéster com viscose. Aqui, ó. Olha que bacana. Super leve, tá, gente? Então, a peça não fica pesada e também não sobrecarrega o seu braço. Então, aqui a gente faz um cordão de correntinhas com a largura que você quiser. Pode ser menor, pode ser um porta celular, pode ser um porta caderno, notebook, uma capa, né? Então, aqui eu não vou fazer muito grande, tá bom? Vai trabalhar normalmente. Enquanto você tece, o fio vai fechando, tá vendo? Não vou fazer muitos pontos, porque aqui a intenção é mostrar o efeito do ponto, né? Como eu fiz. E pra você ver que pode fazer do tamanho que você quiser. Vamos supor, ali ia ficar bonitinha, ó. Se ela fosse pequenininha, pra eu botar o celular. E também quero ensinar pra vocês a fazer essa lateralzinha. Então, aqui, ó. Quero botar uma garrafa de água, um celular. Aqui eu fiz ela maiorzinha, porque eu vou botar documentos. Você vai pra todo lugar com ela. Então, vamos lá, gente. Dá pra fazer compras. Deixa eu ver aqui. Sem sair da live. É isso mesmo, Leonor. Entrega no Brasil todo, viu? Oi, Marina. Oi, Gegê. Vamos lá. Pessoal, aqui eu fiz 20 centímetros. Não precisa contar as correntes. Aqui eu vou fazer menorzinho. Fez o cordão da largura que você quer. Pula a primeira. Deixa eu virar assim. Pra vocês enxergarem direitinho. Pula a primeira correntinha. E vou fazer um ponto baixo, ó. Normal. Não precisa apertar, não, tá? Pra cada um até o final. Aqui eu tô usando agulha 5. Se você tiver ponto apertado, pode trocar pra 5,5. Pode lavar? Dia de Sol tá perguntando. Pode sim. Com o mesmo cuidado que a gente lava as nossas peças de crochê com Anne, com Cleia, tá? Caiu aqui alguma coisa, sujou? Deixa de molho no sabão líquido. Não precisa botar água sanitária, nenhum tipo de alvejante. Lá tenta assim, vamos supor que é o café, vinho, tenta molhar na hora, né? Porque vai absorver, depois pode ficar manchado, como acontece no fio de algodão. Deixa de molho ali um pouquinho pra sair a sujeira. Não precisa esfregar, passar escova, nada. É o carinho que a gente tem com Anne, com Cleia, com o Barroco. E não vai botar pra secar no sol nenhum. Não é, ela, por ela ser estilo fita, né? Dá a impressão que ela é sensível, que ela é frágil. Mas é resistente, ó. E outra coisa, é poliéster, 70% poliéster, com 30% viscose. Pode lavar sim. Vamos lá. Fiz a primeira, a correntinha com a largura, que eu quero a peça. Eu vou tirar a bolsa daqui, só pra não perder o foco, tá? Da câmera. E vou fazendo um ponto baixo pra cada um. Quando chegar lá no último, ó, já fiz um, eu vou colocar mais dois. Então, são três pontos na última, só pra fazer a curvinha. E fui trabalhando um lado do cordão, vou voltar. É, bom dia, Irene. Obrigada por me chamar. Olha que legal, Irene chamou a minha amiga Eliana Gil. Gente, aqui eu vou pro outro lado e faço pontos baixos também. Eu estou usando a agulha 5 milímetros. Isso é só pra vocês verem aqui, ó, como que os pontos ficam grandes. Posso fazer com ponto alto? Pode. Posso trabalhar ponto fantasia? Pode. Inclusive, gente, pode fazer no tricô. E assim, eu vou distribuindo os pontos e trabalhando em cima da pontinha do fio, ó. Até lá no último, tá? Depois, vai sobrar um excessinho aqui. A gente pode cortar, porque eu já aprendi bastante fio aqui, né? Corta aqui o excesso, só pra não incomodar, né? Cheguei lá no final, gente, ó. Tinha o pontinho um, fiz mais um, então, eu tenho que colocar mais um, porque em todas as curvinhas desse lado e desse tem que ter três pontos, ó. Primeira carreira do fundo da bolsa. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Obrigada, Viliana. Obrigada, Viliana. Bom dia, Sônia! Saudade de você! Gente, aqui é uma carreirinha só pra fazer o fundo. Eu já começo o ponto fantasia, que é esse pontinho aqui, ó. Fica parecendo que é pipoquinha, né? Que dá uns carocinhos. Olha que bonitinho. Diferente. Então, a gente vai fazer o seguinte. No primeiro, eu não vou finalizar. Faço ponto baixo normal. Só puxar o fio aqui. No segundo... Ó, o primeiro eu fiz normal. No segundo, eu vou fazer o ponto baixo alongado. Vou fazer lá onde ele foi feito. É como se eu estivesse fazendo um ponto sobre ponto. Ó, e puxa essa laçadinha maior. Não aperta ele, não. No próximo, ponto baixo normal, pegando as duas alcinhas. Vou fazer aqui bem devagarzinho. Tá dando pra ver? Ou vocês querem que eu faça com a cor mais clara? Bom dia, Beni! Bom dia, Jacira! Tá dando pra ver, pessoal? Um ponto normal, o outro ponto. Lá onde ele foi feito. Esse aqui é o ponto baixo alongado. Então, eu tenho que fazer uma laçadinha mais altinha. Tá vendo? No próximo, normal. No próximo, ó. O ponto baixo tá aqui, ó. Né? Então, onde ele foi feito? Lá embaixo, eu faço o alongado. Tá dando pra ver? Verônica Pires tá querendo saber o número da linha. Eu tô trabalhando, Verônica, com o fio flat, que é lançamento da Círculo, tá? E essa cor é a 3528, ó. Ele é estilo fita, tá bom? Diferentão. E deixa as peças bem levinhas, olha. Achatadinho. Ele tem aqui aproximadamente... Deixa eu ver se tem essa largurinha aqui. Ele não tem um centímetro, não, tá? Ele deve ter aqui uns sete milímetros. É. E aqui, ó. Você vai trabalhar tanto no crochê como no tricô. Tranquilamente. Peça vai ficar leve. Pode fazer moda, sim. Aqui, vamos lá. Obrigada, minhas amigas chegando aí, ó. Convidando outras amigas. Seja bem-vinda, Miriam. Vamos lá continuar aqui. Tá assim, né, Sônia? Então, vamos, ó. Quando eu vou fazer o ponto baixo lá, aonde o outro foi feito, ele fica alongado. Então, o próximo normal. O próximo lá, onde ele foi feito. Na próxima carreira vai ficar mais fácil, tá? Na curvinha, eu não faço aumentos nenhum. Eu vou trabalhando um pra cada um. Um aqui. Aí, o outro tá aqui, ó. São três pontos na curva. Eu vou passar normal. Já fiz o primeiro. O próximo. Lá onde ele foi feito. Deixa ele alongadinho. O outro normal. Pegando as duas alcinhas. Puxar aqui o fio. E vou fazendo a curva sem aumentos. Ó, o próximo lá embaixo. O alongado, você deixa a laçadinha ficar afogadinha. O outro normal. Ó, gente. Aqui, lá embaixo, onde ele foi feito. Puxa a laçadinha. Não é pra, assim, deixar muita folga, não. É só pra não ajustar tanto. Porque essa laçadinha, ela vai ficando vistosa. Deixa eu tentar virar aqui pra deixar bem claridade pra vocês. O próximo normal, com duas alcinhas da base. Se tiver rápido, vocês falam, viu? Esse canto é muito importante na peça. Isso mesmo, Miriam. Vou deixar aqui o pedacinho do fio pra vocês verem qual é. Aqui, ó. O próximo, lá no mesmo lugar que ele foi feito. É uma peça sem finalização. Então, ela não vai ter marca daquela cicatriz. Ó, próximo normal. E assim, eu vou fazendo. Completando a minha volta. O próximo lá embaixo. Como eu vou saber, Renata, que eu já fiz a quantidade certa? Você vai se baseando aqui, ó. Por essas correntes da base. Então, eu sei que eu trabalhei nesse. O próximo é esse, ó. Então, eu vou lá onde ele foi feito. Puxo a laçadinha um pouquinho, alongada. Prendo. O próximo é esse daqui, ó. E esse eu não vou fazer alongada. Esse é o normal com as duas alcinhas. E assim, eu vou fazendo sem fazer o ponto baixíssimo, ó. O próximo é esse daqui. Agora, percebam que eu dei uma volta completa. Ele começa a querer emborcar, ó. Porque eu não fiz aumentos na curva. Então, o que que acontece? Bom dia, Michonne. Eu fiz uma sainha pra boneca com esse ponto, com duas cores. Isso mesmo. Dia de sol. Inclusive, eu vou fazer um pouquinho aqui lá no vermelho. E vou introduzir uma carreira no branco. Pra vocês verem que diferente que dá um efeito só de fazer o mesmo ponto mudando uma carreira de cor. Não, fica bem bacana. Então, eu fiz aqui normal, né? Completei uma volta. A partir de agora, a gente vai fazer a mesma distribuição de pontos. Porém, a gente vai intercalar, vai mudar a posição dos pontos. Vocês estão vendo bem claramente aqui, ó. O alongado, né? Fica com essa perninha maior. E o ponto baixo normal. Um alongado, um normal. A partir de agora, aonde tem o normal, eu vou fazer o alongado. E aonde tem o alongado, eu vou fazer o normal. Sempre trabalhando esse normal, pegando as duas alcinhas, tá? Então, eu dei a volta completa, ó. Cheguei aqui em cima do normalzinho, que tá pequenininho. Eu vou fazer o alongado. Então, aonde que ele foi feito, ó. Ele tá saindo daqui, tá vendo? Ó, pequenininho aqui. Aonde ele foi feito, ajusta, né? Porque é a curvinha, você puxa o alongado. Aonde tem o alongado, sobre ele, pegando as duas perninhas, eu faço um normal. Aonde tem um normalzinho, curtinho, eu vou lá onde ele foi feito e puxo o alongado. Não precisa apertar os pontos. Aqui tem um alongado, pego as duas alcinhas de cima, faço o normal. Por quê? O normal, conforme você for trabalhando, ele vai... Desculpa, gente. O alongado, é importante prestar atenção pra não pular pontos ou fazer dois no mesmo ponto. Isso mesmo, de... É... O que que acontece? O importante aqui pra formar o desenho, é você respeitar essa posição. A gente vai intercalando, tá vendo? Aqui já tem uns carocinhos. O alongado, ele vai sempre cobrir o normal, tá? Então, aqui tem um normalzinho, ele fica curtinho, ó. Então, sobre ele, todinho, eu puxo o alongado, ó. Com o passar das carreiras aqui, não vai aparecer mais o pontinho normal. Porque a gente vai sempre cobrir ele, ó. Aqui tem um normalzinho. Puxa, faz um alongado. Aqui tem um alongado, ó. Porque na curvinha fica mais ruimzinho de ver mesmo, tá? Principalmente porque ela vai fechando e a peça é pequena. Um pra cada um. Aqui no cantinho tem um normalzinho. Então, eu vou lá, puxo, alongado. Ó, minha peça tá pequena, mas vai dar pra ver. Pera aí. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ô, Márcia! Um beijo pra você, diva, querida! Saudade! Márcia Malheiros, um beijo, viu? Aí, gente, na curvinha, não tem aumentos. Deixa eu puxar aqui meu fio. Olha que fiozinho gostoso, gente. Pra fazer bolsas, as peças ficam bem levinhas. Ó, conforme eu vou tecendo, ele vai fechando, mas ele é um fio... Deixa eu mostrar de pertinho, pra quem chegou agora, ó. Estilo fita. Vamos lá. Eu fiz um alongado no próximo normal. Ele vai emborcar, porque a gente não faz mais aumentos. Aqui, ó, pequenininho, apertadinho. Alongado. É só puxar um pouquinho. E assim você vai, ó. Alongado. Normal. Tudo tranquilo? Vou dar uma... Vamos nos ver em março. Que beleza! Que bom, né, gente? Porque eu tô só repetindo, tá, gente? Ó. Alongado sobre o ponto normal. Normal sobre ponto alongado. E não finaliza a carreira. Vai fazendo, ó. Tudo tranquilo, gente? É, Miriam, ele é viscose com poliéster. Poliéster, tá? Ele é mais macio. Ele é bem macio mesmo. Do que esse estilo ráfia, ó. Ele é levíssimo. Então, a peça fica muito leve. Não pesa seu braço. Tá? Olha que bacana. Pode trabalhar crochê e tricô. Então, vocês vão lembrar de botar esse par, essa parte aqui, ó, pra fora da peça, que é o lado direito. Porque o lado avesso... Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Fica diferente, gente. Olha lá, ó. E o lado direito fica com essas bolinhas. Então, vamos fazer mais um tiquinho pra vocês verem melhor esse efeito aqui das bolinhas. Conforme eu vou distribuindo os alongados, eles vão cobrindo o ponto normal, ó. Aqui na curva é um pouquinho difícil de mostrar pra vocês. Mas é só seguir a mesma distribuição. Olha, o pequenininho, onde a gente faz o alongado, ele fica bem escondidinho. Então, alongado sobre ele. O alongado é bem vistoso. E assim a gente vai. Aí, eu vou seguir aqui a sugestão. Vi esses dias, não comprei, mas irei comprar. Super leve, tá, Lígia? Super leve mesmo. Deixa eu botar meu fio aqui no chão, gente. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Bem levinho. Vou botar aqui só pra poder puxar melhor o cabo pra trabalhar com vocês. E eu vou seguir a sugestão da minha amiga dia de sol. Vou fazer uma carreira aqui com essa cor mais clara, pra vocês verem o efeito, tá? Que fica legal também se você quiser fazer colorida. Que eu tô distribuindo a mesma coisa. Renata, como eu vou saber aonde finalizar a minha peça, né? Porque eu não fiz ponto baixíssimo, nem correntinha pra subir. Para que essa lateral da bolsa, ó, fique sem nenhuma marcação. E do outro lado também. Então, eu trabalhei em espiral. Em momento nenhum aqui, você vai ver aquela cicatriz de finalização. Então, você vai fazer dessa forma quantas carreiras você quiser. Porque aqui, ó, se eu tiver fazendo um porta celular, um porta garrafinho de água pra eu fazer minhas caminhadas, né? Então, você vai trabalhando. Eu vou chegar aqui na esquininha pra poder fazer uma carreira com esse mesmo ponto com a outra cor. Ó. Então, como não tem aumentos nas curvas, eles vão... Ela vai emborcando e vai subindo. Vou fazer aqui uma carreirinha no clarinho pra dar uma sugestão pra vocês. Se fizer uma carreira de cada cor, né? Dia de sol, minha amiga Dione, fica bem bacana também. Só achar aqui a pontinha do fio. Pera aí. Ele é bem gostoso, assim, gente, ó. Levinho de trabalhar. E aí... Olha, fiz o alongado. O normal. Vamos supor que você vai trocar de cor. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Trago o fio. Aqui é a curva, então, ele tem que tá ajustando. Não é conduzido, tá? É só uma sugestão, viu, gente? Eu vou fazer uma carreira aqui nessa cor clara pra mostrar o efeito que dá. Mas, vai ser a mesma distribuição dos pontos. É só pra vocês terem mais uma sugestão. Eu não vou finalizar com a mesma cor. Eu finalizo com a cor que eu vou usar. Então, eu vou fazer a mesma carreira no claro, deixando o vermelho me esperando. Não vou conduzir. Então, aqui eu fiz o alongado. O próximo, ó. Alcinha de trás. Normal. Na curvinha, lembra de ajustar. O próximo alongado. Só pra vocês verem melhor aqui o efeito do ponto, ó. Um normal. Um alongado. Como ele é estilo fita, ele vai dobrando conforme vocês vão descendo, tá, gente? Ó. Um alongado. Alongado. Um normal. Acho que aqui com o clarinho vai dar pra ver melhor. Ó. Um normal. Um alongado. E lembre-se. É. Normal em cima do alongado. E alongado em cima do normal. E quando você for fazer o normalzinho, pega as duas correntinhas da base. Agora, eu vou passar pro vermelho de novo, pra vocês verem que legal que vai ficar o efeito. Só trocando as cores. Esse é o fio flat lançamento da Círculo. Ó. Automaticamente, gente, o lado direito sempre vai ficando pra dentro. A gente tem que lembrar de voltar ele aqui, deixando pra fora. A minha amiga aqui, Maria Aires. Cheguei agora, o ponto alongado pega no ponto de baixo. Isso, Maria. Eu vou fazer mais devagarzinho pra vocês verem, tá? Porque ele fica estilo carocinho, parece que é uma bolsa de ponto pipoca, ó. Mas não é não. Vamos lá. O normal, eu pego... Ó, eu fiz o alongado. O normal, eu pego nas duas alcinhas da base. Como aqui, Maria, ó. Fiz uma carreira, já tô no meu último ponto. A troca de cores, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer o ponto normal, mas eu não finalizo com essa cor. Eu finalizo com a próxima cor que eu vou trabalhar. Tá? Só na troca de cor. Aqui tem o normal, ó. Sobre ele, eu vou fazer o alongado. Né? No vermelho. Olha que bacana que vai ficar essa bolsa, gente. Aí, onde que eu vou fazer? Ele não foi feito aqui, ó? Então, é em cima dele todo. Ó, lá onde ele foi feito, eu faço o alongado. Aonde tá o alongado, eu faço o normalzinho, pegando as duas alcinhas lá de cima. O alongado vai ficar sempre aparecendo. Olha que efeito bacana, que vocês vão ver nascer aqui, gente. Ó, aqui tá o normalzinho, lá onde ele foi feito. Eu faço o alongado. Vocês vão ver que bacana que vai ficar. E aqui, eu continuo, ó. Alongado. Normal. Não aperto os pontos, pra ele ficar com esse alongado bem vistoso. Aqui é minha posição, gente, pra trabalhar bem ruinzinha. E eu até prefiro passar na curvinha com o lado direito, aqui, ó, pra dentro da peça. Ó, me ajuda mais, tá? É, a gente faz crochê no colo. E pra gravar aqui, eu tenho que fazer embaixo do celular. Tá, tá um pouquinho mais difícil aqui pra mostrar pra vocês. Mas, eu acho que tá dando pra ver, né? Deixa eu ver se tem perguntinha. Se estiver muito rápido, viu? Ah, obrigada, Maria Iris, obrigada. Bom dia, Ângela, bom domingo. Muito lindo. Bom domingo, Elisa. Muito lindo esse ponto, né? Cheguei agora, o ponto... Ah, minha, já respondi. Vamos lá. Um beijo pra você, Ângela. É, o fio flat, vocês estão vendo aí eu trabalhar? Que é esse daqui, ó. Ele possui uma cartela com 12 cores e todas as cores já estão disponíveis lá no site do Basal Horizonte ou na loja física. E eu continuo, gente, ó. Cheguei no último, tá vendo? Já trabalhei nesse. No último, que eu vou fazer um alongado, então, eu faço a troca de cores assim, ó. Puxo, deixa eu até puxar aqui sem esticar tanto o meu fio. Puxo e vou finalizar o último ponto com a próxima cor, tá? Deixa eu virar aqui pra mostrar o lado direito pra vocês, ó. Vai ficar um ponto parecendo que é totalmente diferente desse aqui, mas eu tô fazendo a mesma distribuição. Só fiz uma carreira de cada cor. Então, vamos voltar agora pro clarinho. Eu gosto de trabalhar na curvinha com o direito aqui pra dentro. É o mesmo ponto, tá? Você vai trocar de cor se você quiser. Eu que tô dando aqui uma sugestão. E respeitando aquele esquema. Onde tem um ponto mais curtinho, que é o normal, vou lá onde ele foi feito e faço o alongado. Normal sobre alongado, alongado sobre normal. É só isso, gente. Olha só. Vou acelerar aqui um tiquinho, porque eu quero ensinar pra vocês essa partezinha aqui da nossa peça, ó. Das duas laterais. Aqui. Vou continuar. Uma carreira de cada cor, intercalando a posição dos pontos. A bolsinha, eu usei ali a alça de corrente, mas se você quiser, pode fazer também no crochê. Gente, é um fio bem leve e resistente, tá? Então, você pode carregar. Deixa eu ver aqui se eu não tô... Ah, tá certo. Ó, na curvinha, tá vendo? Como eu não apertei tanto, ó. Parece que eu não trabalhei sobre esse ponto aqui, né, gente? Ó, mas vocês vão se guiando aqui pela corrente de cima. Essa corrente eu já trabalhei, o próximo é esse aqui, ó. E aqui, o último ponto, eu vou fazer aquele esquema. Trago a laçadinha. É o meu último ponto. Troco a cor e finalizo com a próxima cor que eu vou trabalhar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer agora um pouquinho no vermelho, pra voltar e mostrar aquele ponto bolinha. Vocês vão... Ah, eu acho que eu vou continuar no clarinho, pra vocês verem melhor, tá? Eu acho que tá mostrando melhor o ponto. E aqui, eu vou continuando, gente, ó. Alongado sobre normal. Deixa eu virar o lado pra fora. Eu gosto mais de trabalhar essas carreiras, é, em espiral, com o lado direito pra dentro. Mas, depois, tem que lembrar de botar pra fora. E aqui, eu vou trabalhando quantas carreiras eu quiser, não precisa contar. Vou fazer essa carreirinha aqui, e vou falar pra vocês ali quantos centímetros eu trabalhei, tá bom? Olha, ponto baixo sobre o alongado. Dá pra ver direitinho, gente, ó. Deixa eu puxar aqui, como eu não... Vou até cortar, tá? O vermelho. Eu vou continuar toda a bolsa aqui no clarinho, que fica melhor pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. O pequenininho ganha o alongado. E o grandão, que é o alongado, ganha o normal. E assim, a gente vai-se embora, ó. Alongado, normal. E o normal, quando você for fazer, ó, lembra de pegar as duas alcinhas da base, tá? A minha sobrinha de fio aqui tá acabando. Dessa cor clarinha não tem problema. Aí, você vai lembrar, ó, que o fio flat tem etiquetinha Easy Pull, que vai facilitar você trabalhar aqui com a alcinha de dentro, com a ponta de dentro do fio. Tudo bem? É... Bom dia! Cadê a Maura, né? Adorei esse ponto. Gente, e o tanto que fica leve? Vocês podem fazer cachipô, bolsa grande, bolsa pequena. E no instantinho rende, porque eu tô trabalhando com ponto baixo. Vou continuar aqui, normal, gente, pra fazer a nossa... Opa, peraí. A nossa lateralzinha ali da alça, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Porque o celular fica tentando focar. Olha que gostosinho. Bonitinha, né? Se quiser, pode até fazer um... Uma tampinha aqui assim, ó, pequenininha, uma lapelinha, pra dobrar. Aí, vai a sua criatividade aí, fazendo a bolsinha no seu estilo. Vou continuar aqui, pra gente trabalhar essa lateral, que é bem tranquila, ó. Vou nem amarrar, tá, gente? Depois, a gente vai fazendo os acabamentos, escondendo as pontinhas, ó. Só de trabalhar por cima da ponta, ele já esconde. Então, só mais uma carreira pra gente fazer a lateral. Vou continuar com o fio claro mesmo. Acho que foi melhor pra mostrar, né? Os carocinhos. Olha, gente, mas você vai brincando. Vocês vão ver que são 12 cores. E cada uma mais bonita que a outra, e o difícil é escolher. Pronto. Como eu sei que eu já cheguei no final, que eu dei uma volta completa. Deixa eu puxar aqui o fio. Será que tem dourado ou prata? Ah, Regina... Não, não vai ter dourado. Porque ele é poliéster com viscose. Tá? Mas você não vai encontrar dourar. Deixa eu ver aqui, que eu tava agorinha lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Lá no site. Basal Horizonte entrega no Brasil todo. Vou mostrar as cores que tem lá. Pera aí. Ó. Essa aqui é a cor névoa, tá? Essa que eu tô usando aqui, que é a 7841. Ah, eu queria branquinho. Tem... Ele é bem assim, um off-white. Cor névoa. Tem branco. Tem esse marronzinho terra. Tem o amarelo, bem puxado assim, por mostarda. Esse vermelho aqui é o tango. Bem forte, bem bonito. Tem o marte. Tem o rosa, o azul. O verdinho, o cinza. O cinza claro, o cinza escuro, que é o chumbo. E tem o preto. Então, são 12 cores aí pra vocês aproveitarem bastante. Quando vocês estiverem fazendo a bolsa, né? Que a gente não finalizou. Como é que você vai saber como terminar a sua peça? Geralmente, ó. Um lado fica maior. Significa que eu comecei a carreira desse lado. Então, eu tenho que terminar desse lado. Se eu for terminar aqui, ó. Aqui tá faltando uma carreira. Ou, se você quiser, põe um marcadorzinho lá no início. Que você sabe que nessa lateral você deu a volta completa. Então, eu não posso finalizar minha carreira aqui. Porque esse lado vai ficar maior. Tá? Então, vamos fazer aqui até o final. Pra eu já começar com vocês. A alcinha na lateral. É só fazer a mesma distribuição, ó. Alongado sobre o baixo normal. E baixo sobre o alongado. Deixa eu voltar aqui pra live. Pra eu ver os comentários de vocês. Se eu estiver fazendo muito rápido. Eu diminuo aqui. É, a velocidade, tá? Só um minutinho aqui. Pronto. Já tô vendo vocês. Esse fio é novo, Renato? Isso, Maura. É lançamento, tá? Fio flat. Bem levinho. Pra você fazer aí. Bolsa cachipô. É, moda também. Cavaco, crochê ou tricô. Ele, tá? Quem tá chegando agora. Aqui, que bacana, Maura. Ele é estilo fita, ó. Deixa eu só tirar daqui. Pra vocês conseguirem, sei lá, focar. Viscose e poliéster. Então, a peça fica bem leve. Pra quem a gente gosta de fazer bolsão, né? Aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Vou mostrar pra vocês agora. Quando eu terminar lá na esquina. Como que os dois lados ficam do mesmo tamanho, tá? É só continuar, ó. Intercalando. Cheguei lá na outra lateral. Né? Vamos ver se tá... Olha, gente. Olha a diferença, ó. Agora, quando eu fecho aqui, ó. Os dois lados estão do mesmo tamanho. Então, eu posso finalizar minha carreira. Que um lado não tá maior do que o outro. Tá? Só vou chegar aqui, fazer mais um pontinho. E sempre finaliza desse lado. Na esquininha aqui, ó. Vou cortar esse pedaquizinho aqui. Só pra não atrapalhar vocês a visualizar essa lateral que a gente vai fazer agora. Tudo bem. Olha as meninas se cumprimentando. Aguenta peso pra bolsa grande? Ó, dia de sol. Aguenta, tá? Porque ele não é um fio sensível, não. Ele é bem resistente. E a gente vai trabalhando, ó. Ele vai torcendo. Então, dá mais resistência a ele, sim. Claro, né, gente? Você não vai fazer uma sacola pra compras. Mas você vai levar aqui uma peça pesada. Vai levar seu tablet. Vai botar um caderno. Não é um fio que fica sensível, não. Vamos lá, gente. Quando chegar lá na esquina, ó. Deixa eu ver se já tá no horário. No ponto de finalizar. Tá vendo? Parei na lateral, ó. Confere. As duas bordinhas estão alinhadas. Então, os dois lados têm a mesma quantidade de carreiras. Aí, a gente começa a trabalhar essa lateral aqui, ó. Se você não gostar disso, não tem problema. Pode deixá-la retinha. Deixa eu falar aqui só quantos centímetros eu trabalhei. Não precisa contar carreiras, não. Aqui tem uma carreirinha de borda, tá vendo? Então, eu fiz aqui, gente, ó. Quinze centímetros de altura. E aqueles vinte centímetros iniciais... Ficaram aqui, ó. Com vinte e um. Porque a gente tem aqueles três pontinhos de aumentos lá no fundo da bolsa. Então, ela tá com vinte e um por quinze até aqui, ó. O total dela tá com dezesseis. Por causa dessa carreirinha de acabamento. Então, vamos lá. Aqui eu distribuí oito pontos. Porque a minha bolsa tá com vinte centímetros aqui de largura. O que que você vai fazer? Já trabalhou a altura que você quer da sua peça? A gente vai distribuir oito pontos aqui. Pegando quatro desse lado e quatro do lado de cá. Então, eu vou avançar quatro pontos. Continuando com esse ponto fantasia, tá? Porque eu já tô, ó, na lateral. Então, eu vou avançar quatro pontos. Seguindo o ponto fantasia. Um. Dois. Três. Deixa eu puxar aqui o fio. Só um pouquinho. Essa partezinha aqui é a única diferente. Quatro. Então, vamos conferir. Foi exatamente o que eu fiz aqui, tá, gente? Eu avancei essa quantidade de pontos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Claro que pra essa amostra vai ficar grande. Mas é exatamente a medida que eu coloquei aqui. Então, avancei quatro pontos. Como eu vou trabalhar essa lateral com oito pontos, agora eu não faço mais o ponto fantasia. Ó. Eu vou voltar e vou trabalhar oito pontos baixos. Os quatro que eu avancei, mais quatro dessa lateral. Então, eu faço uma correntinha. Pego o primeiro agora, tudo ponto baixo normal, ó. Um. Dois. Pegando as duas alcinhas. Três. Ó, normal, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, eu tenho uma lateral, ó. Quatro de um lado, quatro do outro. A cada carreira, eu vou diminuir um ponto. Essa próxima carreira, agora, eu vou fazer sete. Então, eu faço uma correntinha. Pulo o primeiro. E vou fazer, a partir do segundo, sete pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O último também, tá? Apertei que eu apertei aqui um tiquinho. Ó. Sete. Uma correntinha. Pulo o primeiro. Agora, seis pontos. Só puxar o fio. Um. E assim, a gente vai fazer até ficar com um. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha. Viro. Pulo o primeiro. Agora, cinco. Um. Dois. Três. Eu vou fazer até o final, tá, gente? Quatro. Cinco. Correntinha. Viro. Pulo o primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Correntinha. Pulo o primeiro. E assim, você vai até ficar um ponto. Três. Correntinha. Pulo o primeiro, ó. Bem tranquila essa lateral, né? Um. Dois. Exatamente o que eu fiz lá no meu. Correntinha. Pulo o primeiro. Um. Assim, você fez essa lateral da bolsa, olha. Fica bem certinho. Vai depois cortar o fio e fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí, você não precisa avançar quatro pontos. Você já conta aqui, ó. Dobra. Começa quatro pontos pra cá e já distribui oito pontos altos. Vira, pula o primeiro e vai fazer a mesma coisa. Só depois de fazer o outro lado é que a gente vai fazer o acabamento, gente. Que é uma carreira de ponto baixo. E nessa carreira de ponto baixo, você pode fazer um pouquinho mais apertado. Se você quiser, pode até diminuir a numeração da agulha, é um número. Então, eu tô trabalhando com as cinco, posso fazer o acabamento com as quatro e meio. Tá? Deixa eu ver sem perguntinha aqui. Um novelo dá pra essa bolsa? Miria, dá e sobra. Tá? Porque eu fiz aqui, eu já fiz outra peça. E também usei aqui uma sobrinha. É porque eu não trouxe balança pra pesar essa bolsa, pra ver quanto de material que eu gastei. Mas, com certeza, você vai fazer com um só, nessa medida, ó. Vinte por dezesseis. Tá? Aí, aqui, fez um lado, corta o fio, faz a outra lateral. Quando você tiver terminada a outra lateral, você não precisa cortar o fio. Porque aí, você já vem aqui, ó. Vai fazendo o acabamento. Que é um contorno de ponto baixo. E você já faz esse acabamento, ó, apertando um pouquinho esse ponto. Você pode fazer duas carreiras de pontos baixos, tá, gente? Não tem problema. É só contornar aqui pra dar esse acabamento, que é muito importante. Não tem como deixar essa bolsa sem acabamento, não, ó. É que eu tô apertando de propósito mesmo. Quando cheguei na lateral aqui, ó, um pra cada um. Quando chegar na parte da bolsa, fica mais fácil. Porque aqui, você vai pegar o pontinho da base, vai contornar a outra bordinha que você fez aqui da alça. E pronto, gente. Você finalizou a sua peça. Olha que bacana, ó. Vou só fazer mais um pouquinho pra vocês verem. Faz esse acabamento um pouquinho mais justinho. Tá? Fica certinho aqui do outro lado. É importante. Olha aqui a diferença da peça com acabamento. Gente, ó, eu usei essa alcinha aqui, que é de correntes. Deixa eu só tirar ela pra vocês verem como que funciona aqui. É a coisa mais fácil do mundo. Se você não fizer de corrente, pode botar outra de tecido. Vou colocar pra vocês verem. As alças, vocês já conhecem. A Círculo lançou vários modelos. Olha como fica bonitinha essa lateral. E como fica diferente, gente. Deixa eu subir aqui pra tentar mostrar essa peça mais altinha, ó. Olha que bacana. Gente, leve demais. Ó, dá pra ver a leveza da peça, né? Inclusive, pode fazer coloridinha. Pra criança, não vai ter uma peça pesada. Essa aqui é a corrente. Você já conhece, mas pra quem não conhece, eu gosto sempre de falar. Não é alumínio, tá, gente? É metal. Essa é a dourada. Quando você adquire, ela vem completa com mosquetão. É uma alça. Você não tá comprando a corrente, você tá comprando a alça. Então, ela vem assim. São 120 centímetros de corrente. Dourada, prateada e no preto. Metal preto. Eu não quero uma estilo assim, Renata. Porque ela tá muito com carinha de festa. Então, você pode colocar esse modelo aqui, ó. Inclusive, tem a corrente de acrílico, né, gente? Que vai ficar com a alça mais curta. Não quero uma bolsa com a alça tão grande. Então, você pode comprar a corrente de acrílico dourada, que vai ficar chique. Olha aí, gente. Já muda completamente o estilo da nossa peça. Então, você vai colocar a alça conforme o seu estilo. Como eu não sou muito boa na costura, gente. Vamos lá. Que fio é esse? Cheguei agora. Vamos mostrar pra nossas amigas. Que lançamento! Tem novidade aqui no Bazar Horizonte. É o fio flat. Levíssimo, estilo fita. Ó. Opa! Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Poliéster com viscose. E eu utilizei o fio flat com agulha 5 milímetros. 12 cores diferentes pra vocês. É, ai, que bom dia de sol! Ai, a minha amiga Maura já respondeu. Obrigada, viu, Maura? Amei! Bora fazer, né, Lígia? Gente, é uma bolsa pra vocês usarem o ano todo. Aí, você faz uma pra você. Você merece a sua primeira peça, viu? Aqui, gente, 12 cores. Vamos lá. É... Bota forro se quiser. Não vai vazar nada aqui por fora. Porque ela é toda de ponto baixo. Mas, é importante colocar aqui, ó. Um botão imantado. É porque eu não tenho aqui, tá, gente? Mas, tem lá no site do Basal Horizonte. Costura, um zíperzinho. Eu vou até mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho aí. Vou pegar a bolsa da aula passada. Que eu não... Eu falei pra vocês que eu não sou boa de costura, né? Mas, eu tô aqui na casa da minha mãe. Que já trouxe tudo pra ela botar o zíper. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Esqueci de deixar pertinho de mim. Eu não sou boba nem nada, né? Já trouxe tudo. Falei, mãe, pega pra mim. Olha aqui, gente. A bolsinha da aula passada. Tá aqui. No perfil do Basal Horizonte. Tá, gente? Ó. Aqui. Olha que prático, ó. Minha mãe costurou pra mim já. A mão mesmo. Não foi a máquina, tá? Tem que ser a mão pra ficar esse pontinho delicado. Ó. Pronto. Botei aqui. Fecho. Tô com as minhas peças, meu celular, meu dinheirinho, meus documentos protegidos aí. É importante. Mas, eu não sou muito boa na costura, não. Qualquer costureira faz isso. A gente também. Mas, até eu... Falei que eu vou pedir já pra mamãe fazer. E aí, vocês colocam aqui também, ó. Um zíper ou botão. Ou faz uma tampinha. Tá bom, gente? Gente, olha que linda. Não é difícil? Qual alça eu vou usar? A gente... Artesã não troca de bolsa. Artesã troca de alça. Olha aí. Eu tenho uma alça e vou usando com várias bolsas. Olha que beleza. Vai ficar chique conforme aí o seu momento. Beleza, gente? Ai, que legal, né? Ah, essa aulinha aqui, ó. Tá aqui no perfil também. Em breve, lá no YouTube do Basal Horizonte. Viu? Essa aqui é o barroco. Olha que fashion. E aqui eu botei a alcinha de crochê. Se vocês assistirem essa aula, você faz essa alça pra essa bolsa. Ou bota essa nessa. Ó. Essas alças de tecido são bem coringas, né? Elas vão combinando com várias bolsas. Então, bota aqui o fechinho também. Tá bom, gente? Então, vocês conheceram aqui, ó. O fio flat, lançamento da Círculo. Peça super levinha. Passa lá no site do Basal Horizonte pra conhecer as outras coisas. Leonor, um beijão pra você e pra Gabi, viu? Obrigada, Maura. Nana, então, está sendo mimada na casa da... Tá, Maura. Tá. Pensa. E eu também, né? Que eu não sou bomba. Um beijo pra vocês, gente. É sempre a experiência da mãe. Parabéns. Gente, Miria, é tudo. Eu venho pra cá, eu aprendo muito com ela. Minha mãe costureira. Então, pra mim, que faço moda, a modelagem é fundamental. Então, eu trago aqui, ela me ajuda. E em breve, eu vou mostrar pra vocês, em breve, um casaco de crochê que ela tá fazendo. Vamos lá dar tchau, gente? Amei o fio e a cor, né? A Charmaine. É, falou aí. É diferentão e o que eu mais gostei nele é que a bolsa fica leve, tanto na peça, como na hora de tecer. Não sobrecarrega o seu braço. Fica levíssimo. Pra vocês terem ideia, gente, aqui, ó. Tem 100 gramas, 180 metros, ó. Bem levinho. Vocês podem fazer aí uma comparação com outro fio que vocês têm em casa. 180 metros com 100 gramas. Um fio bem... Bem tranquilo. Ó, tem momentos, né, que como ele tá enovelado, que ele já fica assim, ó. Torcidinho. Normal, tá? Agora, não puxa ele enquanto você tá tecendo, não, gente. Pra ele não diminuir, ó. Sabe? Ficar fininho. Pode tecer com a mão levinha, que dá super certo. É, herdamos tudo da mamãe. Uma bênção, é verdade. Então, eu venho pra cá aproveitar ainda que eu, né, tenho o prazer e o privilégio de passar esses momentos. Vou querer ver um vestuário com esse fio. Leonor, crochê e tricô. Pode fazer tranquilamente. Agora, gente, eu vou virar a câmera pra me despedir de vocês. Domingão desse gostoso, né? Aqui no Basar Horizonte. Um, dois e... E vou mostrar a bolsa aqui de frente também. Olha que chique! Gente, dá pra vocês verem como ela é levinha? Ó. Aqui essa alça, uma coisa que eu esqueci de falar, que ela é regulável, tá? Então, você bota aqui e vai pra uma... Ó, gente, super jovial. É uma peça que não tem idade. Eu vou fazer pra você, pra sua filha, pra sua neta, pra quem você quiser. E tá sempre na moda. Aí, claro, pendura aqui um chaveirinho com um tassé, um pompom. Decora a sua peça. Olha que linda! Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai fazer. Não deixa de compartilhar. Marca o Basar Horizonte. Hashtag sempre circo. E me marca também lá no Instagram. Renata Vieira Crochê, que eu quero ver a sua peça, tá bom? Beijo, Leonor. Fica com Deus. A Leonor falou que ficou linda com essa alça, né? Eu gostei muito da alça de corrente. Mas quando você põe essa, é outro estilo. Fica bem bacana. Obrigada, Maura, pelo carinho. Obrigada, Fabiola. Ter mãe é tudo de bom. Sinto muita saudade da minha, né? Então, a gente tem que aproveitar as pessoas, né? Aproveita quem tá aí do seu lado. Obrigada, Fernanda. Obrigada a toda a família lá do Basar Horizonte pelo convite de mais uma live. Gente, eu adoro fazer essas lives aqui com vocês. Pegar o domingão aqui gostoso, tá? O acabamento do fio é normal, Miriam? Normal ponto baixo. Você só ajusta um pouquinho, bota um pouquinho mais de pressão. Pra ele ficar mais firme, tá? Quem perdeu a live, não se preocupa. Vou deixar ela salva. Compartilha. Pode compartilhar agora que eu espero. Pra você salvar ela também aí no seu perfil. Pra depois você achar fácil. Aonde eu assisti aquela aula? Vai lá no seu perfil do Facebook. Ela vai tá salva. Porque você compartilhou, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigada a vocês pelo carinho, Nádia. Um beijo pra você, minha amiga. Saudade, né? A gente mora tão pertinho. Não se vê. A Maura agradecendo aí o Bazar Horizonte por mais uma live. Gente, essa live só acontece por solicitação do Bazar Horizonte. Então, a gente tem que agradecer. Não sou eu que chego aqui e faço o que eu quero, não. O Bazar Horizonte que solicita junto a Círculo essa aula, esse carinho pra você aprender sempre um pouquinho aí dentro da sua casa. E eu tô aqui pra falar pra vocês, podem comprar com segurança, investir o seu dinheirinho que vai chegar o que você pediu aí no conforto da sua casa, tá bom? São muitos anos, né, gente, de mercado. Um beijo pra você que tá aí, me deu esse pedacinho da sua manhã. E tchau, pessoal. Até domingo que vem com mais uma aulinha muito especial e com super lançamentos, né? Domingo que vem eu vou preparar com outro fio. Olha que beleza. Beijo, gente. Fica com Deus.